A oficina Brenan é o ateliê do Francisco Brenan e o espaço de exposição de suas obras também. Então aqui você encontra todo o acervo do Francisco Brenan, acervo pictórico, escultórico, todas as obras do artista. Ao todo são 10 espaços de visitação, vai encontrar a obra escultórica, a obra pictórica dele, tanto nos espaços fechados quanto nos espaços abertos também. Então todo o acervo se encontra aqui nesses 10 espaços de visitação. A obra do Francisco Brenan está muito ligada à ideia de vida, da vida humana, por isso de tantas formas sexuais, por isso tantos ovos, ventres, está tudo isso ligado realmente à existência. Então é isso que explica a carga sexual na obra dele, a reprodução como um meio em que a vida vai surgir, através dela em que a vida vem à tona, por isso que existem tantos elementos ligados a isso. Em esculturas temos cerca de 2.000 esculturas, pinturas são cerca de 1.000, sendo 200 em exposição. E nas duas a gente vai encontrar a questão da vida humana e a carga sexual mais uma vez. Nas esculturas muito mais ligadas à reprodução, nas pinturas a gente já vê um certo erotismo, uma sensualidade muito maior do que aqui, na parte escultórica. O Brenan inicia sua trajetória nas artes plásticas através da pintura. Se conhece muito o Brenan, o Brenan escultor, mas ele começa com a pintura. É a partir de 71 que a gente vai ver uma produção intensa dele voltada para as esculturas. 71 porque é o ano em que ele vem para cá, para essas terras, então isso marca o início de uma nova etapa na trajetória dele. Então ele começa com a produção escultórica dele e hoje em dia ele tem retornado à pintura. Ele está com 82 anos, então ele retornou a essa antiga paixão dele, que é a pintura. Tchau, tchau.